e aí galera beleza aqui é o jc com mais um vídeo family família para você e nesse vídeo aqui eu tô te dando aqui umas dicas se algum dia acontecer de você ser pego pela imigração se a imigração te prender algum dia guarde bem essas dicas eu copiei da internet tá fiz um compêndiozinho mais ou menos né tentando compactar em 10 minutos e vai ser um pouquinho palavra palavra papapá então tem que prestar atenção direitinho aí porque eu compactei tudo traduzir português e trouxe para vocês aí caso algum dia você precisa ok então vamos lá o que acontece quando um documentado é pego pela imigração quais são os seus direitos se você for pego pela polícia ice tá essa é a polícia de imigração imigração ice e se é um dos maiores medos que você vai ter ser pego né pela polícia de imigração é o medo assim você não saber o que vai acontecer você acha que você vai ser deportado imediatamente você acha que não vai ter uma chance de se despedir da família de amigo você não vai poder falar com ninguém você acha que eles te pegaram pronto vai jogar no avião e vai te jogar de volta o seu país de origem e aí fica aquela pergunta o que vai acontecer comigo a boa notícia é que o imigrante indocumentado ele tem alguns direitos sim tem alguns direitos quando são presos pela ice essa agência tem que seguir os procedimentos estabelecidos para ajudar a proteger esses direitos então você tem direitos de acordo com a justiça americana ea ice ela tem que passar por todo aquele processo ali ela não pode chegar te pegou algemô jogou no avião e o Brasil não existe todo um processo só não vai ter esse processo se você concordar com tudo na hora aí não vai ter vamos lá a prisão pelo ice detentos por 48 horas existe um número de formas que um imigrante ilegal pode vir a passar para custódia da polícia de imigração por exemplo você vamos pouco você foi preso durante uma batida no local de trabalho você tava trabalhando ilegal e aí teve uma batida da imigração você foi pego aí você vai para ice ou você pode ser preso na sua casa mas tem em mente que se o polícia se um oficial de imigração ele vem na sua casa você não tem que deixar oficial entrar a menos que ele tenha um mandado tem que ter um mandado por causa das suas prioridades de busca e recursos limitados os oficiais da polícia de imigração eles vão tentar te achar na sua casa a gente não tem como investigar ficar andando para lá e para cá não tem dinheiro para isso eles vão tentar achar você na sua casa no caso se você for condenado por um crime ok para acrescentar prisão inicial de um imigrante documentado pode não ser necessariamente pela polícia de imigração você pode ter sido pego em custódia por um outro tipo de polícia por exemplo a polícia estadual ou local dando seguimento à prisão criminal ou a um simples violação de tráfico se você estiver dentro de de 160 quilômetros 100 milhas da fronteira esteja ciente os oficiais de fronteira ou polícia de fronteira eles estão procurando por indocumentados depois que você for preso a polícia pode decidir contatar o ice se eles acharem que você é um imigrante indocumentado ou o ice pode contactar a polícia se eles quiserem te interrogar a respeito do seu status imigratório imigratório isso acontece mais quando as prisões inserem informações de detidos nas databases compartilhadas com o ice em tais casos o ice vai entrar com um pedido que se chama detainer isso quer dizer que o ice não pode chegar em você imediatamente mas está pedindo a polícia ou a prisão para te segurar por um tempo adicional para para que então o ice possa te interrogar em um momento mais à frente para determinar se te coloca em processo de deportação ou não pela lei o máximo de tempo adicional que você pode ser segurada de 48 horas se o ice não assumir a sua custódia dentro de 48 horas a lei diz que você deve ser liberado então o ice nem sempre coloca todo mundo que eles prendem custódia às vezes eles deixam pais e tem crianças pequenas e para casa o ice ainda vai colher informações sobre você e poderá querer te deportar mas ao menos você vai ter que você não vai ter que passar a noite na cadeia de imigração então vamos lá iniciando o processo de deportação uma vez que o imigrante documentado é preso o oficial de deportação do ice vai fazer a determinação na questão de abrir o processo de deportação e no caso como processar o indivíduo na maioria das vezes a acusação vai ser de entrada ilegal nos estados unidos permanecendo com prazo de vista inspirado uma das várias bases criminais se você foi previamente preso ou condenado por algum crime também vai vai vir à tona para dar início ao processo de deputação o oficial de deportação vai apresentar a você ea corte de imigração uma nota de apresentação essa é a minha tradução tá o nome seria em inglês notas to appear it's nta a nota de apresentação lista as acusações contra você relacionada à imigração você então tem o direito de comparecer diante de um juiz de imigração o juiz de imigração não trabalha para o ice ele ou ela é parte do departamento de justiça e está lá para você para que você tenha um julgamento justo não um julgamento parcial ok e se você não concordar com as acusações você pode contestá-las mesmo que as acusações sejam corretas você pode ainda ser qualificado para livre de deportação ou seja de repente eles não te deportam existem algumas possibilidades de defesa de deportação de um estrangeiro indocumentado é melhor você consultar um advogado também né claro o procedimento de deportação pode ser longo às vezes leva anos para se completar desde que você não tem uma ordem de uma ordem de deportação anterior e nem tenha assinado um acordo para sua deportação ou aceito partida voluntária você não será imediatamente deportado só porque você foi pego então vamos lá liberação sob fiança de imigração se você tiver sob custódia da imigração uma das primeiras coisas que o oficial de deportação vai fazer será determinar se ele vai permitir que você pague uma fiança e caso sim quanto é uma fiança permitirá que você seja liberado da custódia e retorne para sua casa nos Estados Unidos enquanto o processo de deportação está pendente quando determinando se te concede o direito de fiança e o valor da fiança o oficial ele vai considerar duas coisas duas o risco de que você não compareça ao julgamento e algum perigo que você represente para a comunidade se você for liberado uma condenação nos seus autos para certos tipos de o crime pode te desqualificar para uma fiança né para que você possa ficar em liberdade pagando a fiança mas se o oficial de deportação se ele se recusar a uma fiança você tem o direito o direito de perguntar o juiz para reconsiderar essa decisão adicionalmente se o oficial de deportação te agraciar pagar com a fiança mas aí o valor for alto para você e sua família pagar e amigos você pode pedir ao juiz de imigração para baixar o valor uma fiança de imigração pode custar assim entre 1.500 dólares até 25 mil dólares dependendo né das circunstâncias dos individuais do seu caso né eles vão calcular vai ser de 10.000 vai ser 5.000 ou você não tem direito uma fiança né para ficar em liberdade e vamos lá como é para você contactar a família e amigos quando um imigrante indocumentado é tomado sob custódia pela ice ele ou ela tem o direito de ligar para um membro da família para um amigo para um patrão para um advogado você vai ter a oportunidade de avisar alguém onde você está para que eles possam te ajudar primeiramente quando você é detido pelo ice você tem direito de fazer uma ligação local de graça local posteriormente você é responsável pelo pelo custo de ligações telefônicas então você pode ter uma conta de preso né isso é o que eu traduzi tá prison account ou fazer ligações a cobrar então gente isso aí é o resuminho que eu fiz para você está dando essas dicas aí espero que ninguém nunca entre um problema desse mas às vezes acontece e se acontecer por algum motivo né eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante e que você possa lembrar dos detalhes do que você pode do que você pode ter direito né porque às vezes as pessoas pensam assim poxa não tem direito nenhum foi pego não mas você só não pode concordar assinar dizer você tem que sempre pedir um advogado e eu creio que você tem direito a um advogado se você não tiver condições de pagar eu não estou certo aí é bom você tá bem informado ok eu tentei ajudar aí com esse vídeo espero que seja de alguma ajuda para alguém nunca é demais você saber né mais informações e aqui é o jc com family família para você vai